Agora sim, hello, bora começar mais uma semana com o quê? O Delmete, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje já adianto que o episódio vai ser o quê? Uma explosão de criatividade, empreendedorismo e é o que a gente ama, né? Bom, primeiro não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O delmete.podcast, arroba na frente, delmete.podcast e também aqui no YouTube pra você não perder nada. E hoje a gente tem o privilégio de compartilhar esse espaço com uma empreendedora que sempre busca enaltecer marcas autorais por todo o Brasil, dando espaço e visibilidade aos trabalhos encantadores. Seja muito bem-vinda, Gabi Pascoal, minha amiga de muitos anos. Muitos anos, né? Duas décadas, eu acho, que a gente já se conhece. E foi muito louco porque quando a gente voltou a se ver, foi exatamente na pinga. E foi exatamente como se fosse ontem. Exatamente. Eu acho que isso foi muito legal. Manu, eu tô tão feliz de estar aqui. Obrigada. Gabi, eu também e a gente tem muito pra aprender com você, que tem uma história maravilhosa. Então, ó, antes de começar esse programa, a gente sempre faz o bate-pronto pra gente conhecer. Sim. Então, vamos lá. Gabi, o seu signo? Peixes, que nem o seu, né? As duas. Peixinhas, super. Tipo assim. Fácil. Exato, fácil, sonhadora. Super, tá tudo ótimo. Sempre assim. O seu lugar favorito no mundo? Cara, eu acho que eu amo estar na neve, mas eu amo estar na praia, mas eu amo São Paulo. Estranho falar isso, eu tava pensando, mas São Paulo é o lugar que eu mais, hoje em dia, tô feliz em estar aqui e morar aqui. É muito de peixes, né? Hoje em dia. Hoje, porque, né, tudo é bom. Tudo é fluido. Tudo é gostoso. Então, eu tô muito feliz morando em São Paulo. Quem te inspira, Gabi? Eu acho que eu não tenho uma inspiração, assim, contínua de uma pessoa, mas tem várias referências pra mim. Mas eu me inspiro muito nos meus amigos, nas pessoas que trabalham comigo. Eu acho que eu tenho muita inspiração nas pessoas que têm ajudado a construir essa trajetória comigo. Uma frase que reflete a filosofia da sua vida? Ai, difícil. Tem uma frase que eu adoro, que é do Churchill, que eu acho que é algo como sucesso é ir de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo. Amei essa! Pô, essa, né? Muito! Eu sempre me lembro, quando as coisas estão indo mal, eu falo, tudo bem, se o Churchill falou isso, vamos embora, levantar e seguir. Nossa, eu vou seguir isso essa semana. Essa é uma boa frase. Gá, agora a pergunta que eu mais gosto de fazer pros nossos convidados. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Ah, eu vejo a pessoa que eu sempre vi, assim, tem muita admiração e orgulho de estar trilhando um caminho que eu não imaginei, mas que agora que eu olho, eu sinto que eu tô no lugar certo, assim, então eu vejo, eu me sinto em paz, assim. Qual foi seu maior sonho resolvido? Resolvido, criado? Ai, maior sonho resolvido, criado? Eu acho que eu tenho muitos sonhos pra realizar, mas eu acho que a Pinga, com certeza, é um dos maiores sonhos que eu realizei até hoje. Como que você gostaria de ser lembrada no futuro? Ai, Manu, eu não tenho ideia, mas eu acho que, com certeza, como uma pessoa que fez o bem, que construiu, eu gosto muito de construir, de trocar, de poder inspirar as pessoas e que pôde dar oportunidade pra várias pessoas poderem crescer, assim, profissionalmente e criativamente. Gabi, agora a gente quer te conhecer melhor. Antes de fundar a Pinga, você chegou a estudar ciências sociais na Inglaterra, quase foi jornalista política. Quase fui jornalista, queria ser jornalista. E aí, o que que aconteceu que mudou, assim, o caminho completamente? Como é que foi isso pra você? Foi uma mudança super, assim, eu não sabia muito o que eu queria fazer na faculdade. Acho que 18 anos a gente é muito jovem, né, quando a gente tem que tomar essa decisão pra vida. Total, concordo. E eu gostava muito de política e acabei indo estudar na Inglaterra e fiz uma faculdade super diferente. Na verdade, oficiências sociais durante médio. Então, uma coisa muito específica. Eu não tinha pretensão de voltar pro Brasil e achei que ia ficar lá. Acabei voltando por várias coisas que aconteceram na minha vida pessoal e quando eu cheguei, tinha uma lei, até 2012, que você não podia ser jornalista no Brasil sem um diploma de jornalismo numa faculdade de jornalismo brasileira. Então, eu fiquei meio à deriva, assim. E daí, foi nesse contexto que me chamaram pra trabalhar numa revista de moda. Como jornalista, meu produtor, eu tinha um espaço lá. E daí, entrei na revista de moda e isso meio que vai tocando a minha trajetória até a abertura da pinga. Então, eu tive que meio que acomodar o meu desejo de trabalhar com política, mas achando que eu queria ser jornalista. Daí, quando eu fui trabalhar com jornalismo de moda, eu falei, ah, não. O que você aprendeu como jornalista, especialmente em política, que você traz hoje, assim? Porque você é aquela pessoa que, com certeza, deve embasar enquanto você fala. Mas você é aquela pessoa que coloca a sua opinião, quer discutir sobre? Não, não faço isso. É peixes, né? É peixes, pode ser. Pode ser. Eu acho que... Mas eu tenho ascendente escorpião e lua leão, então é difícil. Mas eu acho que depois que eu fiz a faculdade, foi muito... Porque eu não fiz faculdade de jornalismo, né? Eu fiz ciências sociais e eu fiquei num lugar muito de humildade, assim. Porque você chega a olhar os dois lados. Então, o próprio conflito que tá acontecendo agora, eu falo... A gente pode olhar as coisas pelos dois lados. Todos os lados têm verdades, têm coisas a serem ditas. Então, eu acho que me deixou no lugar de... Eu prefiro escutar mais do que falar. E eu, depois também que eu entrei na moda, eu falei que bom também que eu não preciso nem... Foi bom. Eu acho que, meu, realmente, a vida é do jeito que ela tem que ser. Não era pra eu ter sido jornalista política. Eu te imagino ali... Gente, calma aí, ó. Eu fiz faculdade, sei o que eu tô falando. Você fez jornalismo? Eu fiz jornalismo. Não, eu tô falando de você num jantar. Porque eu não discuto política, nem sei. Ah, mas eu não consigo discutir política. Ainda não. Eu não discuto política. Eu fico quietinha, escutando. Tenho minhas opiniões, mas tem gente que fica tão passional que eu prefiro também respeitar a opinião e seguir em frente, exatamente. E antes de você trabalhar na pinga e decidir abrir a pinga, você também trabalhou no Bumble, né? Que é um aplicativo de relacionamento. O Bumble veio pouco antes de eu abrir a pinga. Foi super sem querer. Eu tinha trabalhado, assim, trabalhei uns quatro anos com moda. Daí eu fui chamada a trabalhar com arte contemporânea. Fui trabalhar na Mendes Wood, que é uma galeria. E depois que eu saí da Mendes, eu tava também, assim, não sabendo muito o que eu queria fazer. E uma amiga minha de fora falou, Gabi, eu tenho um lugar que você poderia super trabalhar, que eles vão querendo abrir empresa no Brasil. Eu nunca tinha entrado em aplicativo de relacionamento, não conhecia. Isso era que ano? Isso era 2015, 2016. Porque, assim, não era também uma coisa que ainda já tinha sido boom. Era muito novo. Tinha o Tinder, que já era grande. Aham. Tinha o Happn. Tinha uns mais lá fora, que eram mais conhecidos, mas aqui ainda não tinha muito o que entrado. Me explica um pouco qual é a diferença do Bumble, como é que ele funciona. O Bumble, ele foi criado pela Whitney Wolf, que foi uma das pessoas que criou o Tinder. Deu uma OBO quando ela tava lá, ela teve um problema interno, que ela namorava um dos fundadores também. Saiu e abriu um aplicativo pensado em tudo que ela achava que ela queria fazer diferente do Tinder. E do Bumble, a mulher que tem que dar o primeiro passo na iniciar a conversa. E ela acha que isso dá um certo empoderamento, uma autonomia pra mulher, em vez de deixar uma coisa só em cima. Como a gente já vive numa sociedade muito machista, ela queria deixar a mulher também à vontade. E isso acabou sendo uma coisa, uma pequena mudança revolucionária. Ano passado, eu acho que eles fizeram um IPO. Ela é, hoje em dia, considerada uma das mulheres mais self-made bilionárias dos Estados Unidos. Ela tem, nossa, tem meia idade, tem 34 anos. E naquela época eu nem imaginava que tava tudo isso por vir. Então, eu fiquei lá um ano, abri a empresa pra eles aqui no Brasil. Hoje em dia, o CNPJ da Pinga é o CNPJ que eu tinha aberto o Bumble lá atrás. E ajudei eles a estruturarem. Então, assim, colocar em revista, ir na SPM fazer evento pras pessoas mais jovens. E daí chegou num momento da empresa que eles decidiram reestruturar e focar mais nos Estados Unidos. Porque eles estavam numa expansão global meio desenfreada. E daí eles enxugaram um pouco a questão global. E nesse momento apareceu a oportunidade de abrir a Pinga. Então... E quando você ainda tava no Bumble, quais foram as estratégias que você utilizou, assim, pra trazer uma marca pro Brasil? Porque é um pouco parecido como você faz pras outras marcas na Pinga, né? De você fortalecer uma marca e falar, gente, tô aqui, me comprem ou me usem por causa disso. É, eu não tinha muito... eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Eu acho que até na Pinga, assim, foi muito intuitivo. Eu achava legal a filosofia do Bumble. Então, eu me identificava, que eu acho que ajuda você a vender uma coisa se você consegue se identificar. Achava muito legal que era um ambiente com muitas mulheres interessantes. Então, eu tinha todas essas trocas com as mulheres. Porque a sede é em Austin, no Texas. Então, eu tinha essa troca com as meninas, com as mulheres todas. E era uma coisa muito nova que, pra mim, também, eu tinha um certo preconceito de aplicativo, de relacionamento. Então, eu também, usando, eu fui vendo... Poxa, que legal! Muitas pessoas que eu fui conhecendo que tinham se conhecendo em aplicativo. Eu comecei a enxergar com uma nova... Que é, na verdade, um novo jeito de conhecer pessoas, né? É um jeito, né? Porque hoje... Não o jeito, mas é um jeito. Você vai pro bar, você vai numa festa, mas você também tem o aplicativo, né? Com certeza. Então, eu fui... E foi muito de guerrilha pra mim, porque eu não sabia como fazer. Então, eu fui testando, assim. E daí, eu acho que eu fui aprendendo muito no percurso. Eu acho que o importante é que era uma marca que eu admirava e que eu achava legal. Mas eu fiquei pouco tempo também. Foi um projeto, mais ou menos, de um ano. E hoje em dia, deu super bem. Uma das minhas que começou comigo até continuar tocando. Então, é super legal. E aí, você, junto com a sua melhor amiga, Cata, começou a pensar sobre a vida. E aí, você tava ali sem entender o que você ia fazer. Como é que foi essa história de vocês idealizarem a pinga dentro de uma cidade como São Paulo, né? Que já tem tudo. Sim. É, eu acho que a gente nem pensava que São Paulo tinha tudo. Porque se a gente pensasse também, a gente não teria aberto. Eu, hoje em dia, acho que, assim, se a gente pensa muito, a gente não faz nada. Não, é total. Concordo muito. A gente não casa, a gente não tem filha. A gente não sai de casa. Então, foi muito inusitado. A gente não tinha essa pretensão de abrir a pinga. Eu sou amiga da Cata já, também, há muito tempo. E me dou muito bem com ela. Então, eu já tinha escutado várias histórias de amigos que tinham feito negócio juntos, tinham dado errado. Então, eu tinha muito receio de abrir um negócio com ela. E daí, um dia, ela me encurralou e falou, não, não, vamos abrir. Apareceu essa super oportunidade. A gente tinha um mês pra decidir se a gente ia fazer ou não. E... E já tinha o nome, já tinha tudo? Não, não tinha nada. Na verdade, assim, um ano... Ela te chamou e falou assim, tive uma ideia. Não, a história... Tem alguns capítulos, assim, anteriores. Porque a gente, um ano atrás, um ano antes de abrir a pinga, que a gente abriu em novembro de 2017, a gente tinha feito um evento pra algumas marcas que não estavam em São Paulo pra gente ganhar um dinheiro e viajar no final do ano. Cada uma tinha seu trabalho, a Cata trabalhava em construção civil, eu tava fazendo meus outros projetos. A gente fez esse evento. Foi um super sucesso. A gente fez na casa dela. E todas as marcas falaram, meninas, se vocês algum dia forem abrir alguma coisa, tamo dentro com vocês. Quando o Espaço da Pinga surgiu, e começou essa ideia de se a gente ocupava esse espaço ou não, a gente nem tinha, assim, capital pra investir em estoque. Então, a gente tinha muita marca que... Que a gente sabe que, hoje em dia, o modelo tradicional é atacado, né? Então, as pessoas vão, compram, recebem o produto e vendem no varejo. E a gente teve, tipo... Tinha essas 25 marcas que tinham dado esse aval pra gente. Então, quando chegou o espaço pra gente, a gente falou, vamos fazer alguma coisa com isso. A gente pegou o telefone, ligou pra todas as marcas que tinham participado do evento e falaram, gente, vamos abrir um negócio. Querem participar? E todo mundo falou, queremos. Então, a gente fez um... Por isso que eu acho que esse é um dos... E aí, foi um modelo totalmente... Acid light, né? Sim, consignação, né? Consignação. Então, a gente nunca... A gente tem uma política interna que a gente não compra produto. E a gente começou com a consignação, que, enfim, tem seus lados positivos e lados negativos. Mas foi uma maneira muito viável pra gente conseguir abrir. E no começo era eu e a Cata. A gente tinha um funcionário que entrou, o André, que ajudava a gente. E a gente sempre... Foi sempre muito orgânico tudo, o crescimento. Vocês já começaram a pinga com 25 marcas? Com 25 marcas. Hoje, quantas marcas a pinga tem? Tem mais ou menos 190, 200. 200 marcas. É, muita marca. Ano passado a gente tira sal, porque a gente trabalhou com 365 marcas. Uma por cada dia do ano. Então, assim, tem vários tipos de marca, né? Tem marca que entra na época de carnaval, tem marca de acessório, tem marca de fósforo. Assim, né, eu acho que a gente pensa em 300... Hoje em dia a gente tem 180, 200, né? Depende da época. Mas tem hoje em dia coisa de casa, infantil. Sim. Óculos, né? Óculos. E aí, como é que... Eu tenho uma marca, eu chego em você. Como é que dá esse match? Hoje em dia a gente tem uma equipe comercial que a gente passa por lá. Porque antigamente a Cata a gente recebia muita proposta direto no WhatsApp. E por mais que a gente adore ver e ir nos lugares e conhecer as marcas no ateliê, fica difícil, porque é muita marca e tem todo o trabalho já normal do dia a dia. Então, a gente hoje em dia tem uma equipe comercial que recebe as marcas todas. Depois a gente tem uma reunião semanal que a gente senta, a gente dá uma olhada no que veio. E o que a gente achar que tem fit com a curadoria, porque muitas vezes a gente recebe marcas que são incríveis, mas talvez tenha um trabalho parecido com alguma marca que a gente já trabalha há mais tempo. Talvez tenha um produto que a gente acha que não conversa com a nossa cliente. Então, a gente vai fazendo uma triagem, assim, do que a gente acha que tem a ver pra entrar na Pinga. Qual que é a cliente Pinga, né? Que você falou, tem mais a ver com a nossa cliente? Olha, a cliente, no começo, era uma cliente que prezava muito diferente. Eu acho que ainda essa cliente, assim, a pessoa chega na Pinga buscando uma peça de roupa diferente. Ela não busca uma camiseta branca ou uma calça jeans normal. Ela quer algo com algum elã, alguma coisa diferente. Então, no começo, assim, a gente vendia muito pra galerista, artistas plásticos, muito artista, muita gente que trabalha com imagem e pessoas que gostam de moda e usam moda como uma maneira de se representar e se colocar no mundo. Total. Hoje em dia é diferente. Eu acho que a Pinga chegou num lugar que a gente também pensa nessa cliente. De vez em quando chega uma cliente que, assim, a Pinga nunca vai ser uma loja minimalista. Ela não é. Pela natureza de quem o Eacata a gente é. Mas tem aquela cliente que talvez gosta menos de estampa, gosta de uma coisa um pouco mais conservadora nos cortes, sabe? Assim, não é que é uma... Sabe, que é uma coisa talvez um pouco mais fechada. A gente quer ter a roupa pra todo mundo, assim. Pra pessoa... A gente quer que a loja seja um lugar que acomode todos os estilos. Então... Total. A gente vai fazendo essa curadoria através do que a gente tá vendo nas nossas clientes, que elas estão também pedindo pra gente. Gá, duas perguntas. Primeiro, sociedade é difícil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E como é que você diferenciou o que você faz e o que a Eacata faz? Sociedade é muito difícil. Ainda mais com amigos. Porque sou eu, Eacata, e o marido dela, que é nosso sócio. Que eu apresentei os dois. E a gente brinca que a gente casou a três. Porque é muita intimidade, né? Mas eu não faria com ninguém mais. E eu não sei se eu conseguiria fazer sozinha. Porque é muito trabalho. Eu acho que, assim, sociedade, quando é ruim, é muito ruim. É penoso. É difícil. Mas quando é bom, potencializa seu negócio demais. Então, assim, no começo, a gente teve que entender como que a gente ia sair daquele lugar de amizade e como que a gente ia entrar num lugar de sociedade. E é uma transição difícil pra amigas. Porque você entra em lugares pessoais. Você conhece tudo, né? Um da vida da outra. E até, tipo, aquele dia que você não tá de bom humor, como é que você responde coisas técnicas mais ou menos, entendeu? Tem que respirar fundo. Saber que vocês têm uma visão em comum. Eu acho que isso é muito importante. O que eu brinco muito com meus sócios é que eu não escolhi eles. Apesar de eu achar que eles são estratégicos, eu não escolhi a carta pra ser minha sócia porque ela é maravilhosa em matemática e em Excel. Eu escolhi ela porque a gente tem valores parecidos e porque a gente tem uma visão parecida do que a gente quer construir. E isso é muito importante porque o resto você contrata. Total. Ou você chama... O Louis já é mais da parte das exatas e ele ajuda a gente nisso. Mas essa parte é... Ah, é muito bom. É muito desafiador. A gente já fez muitos... Mas hoje em dia a gente conseguiu chegar num lugar muito saudável da nossa relação. Que é isso. A gente trata com muito respeito. Esquece que é amiga num lugar. Óbvio que de vez em quando dá aquela vontade. mas... Porque tem que ter muito respeito quando você trabalha com a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de sociedade. E vocês hoje começaram com a loja em São Paulo e agora vocês têm duas lojas, né? Tem uma loja em São Paulo e uma loja no Rio. E além disso vocês têm a Narcisa, né? Que é nossa... Nossa RP, Garota Propaganda. RP, Garota Propaganda é number one porque todos os lugares que ela vai ela leva a sacola da pinga. Super, super. E é muito engraçado. Ela leva pra viagem. Ela pega, joga na mala. Vai pra Europa. Vai pra Europa. É maravilhosa. Eu encontrei ela num evento. Aí eu chamei a Narcisa e falei, Narcisa, eu sou muito sua fã. Nenê, eu sou muito fã dela. Aí... Não é, né? Não, não, não tem como, não sei. Tipo, eu e minhas amigas nem tinha fissurada. E aí eu fiz um vídeo, falei, Narcisa, vem aqui gravar comigo que eu vou mostrar, mandar pras minhas amigas. Bom, ela me saca a sacola pra sair no vídeo. Eu amo. Eu passei mal. Eu falei, isso é uma marqueteira de primeira. E a gente nunca pediu. Não, ela é... Primeiro ela fala, Bento, eu te amo. E segundo ela fala, pinga. Pinga. Pinga, pinga, pinga. É incrível mesmo. Eu passo mal. Não, é muito maravilhoso. Ela é maravilhosa. Ela... O legal da pinga é um pouco isso, assim, porque a gente, como a gente era amiga antes e todo mundo é amigo, os familiares participam muito. Só um PS, né? Pra quem não sabe, a Narcisa é mãe da Cata. Sim, a da Cata é minha sócia. Sim. E eu acho que tem esse lugar que os familiares, né? E nesse caso, com certeza a Narcisa lá, prominente, todo mundo se envolve muito, sabe? Tá na loja todos os dias, tá participando, de repente, tá minha mãe no escritório, chega a Narcisa, chega a mãe do Lu, chega o pai de sei lá quem. Então, é um business familiar e de muito afeto, assim. É uma troca muito legal. Então, ah, é maravilhoso, né? As pessoas, outro dia eu tava andando pra pinga com a sacola, me parou uma mulher e falou assim, o que que tanto tem nessa pinga que a Narcisa não para de falar pinga? E eu assim, ah, é uma loja e tal, ela, não aguento mais, é pinga, 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 vou lá ver o que que tem. E eu achei maravilhoso, eu falei, cara, ela colocou o nome, assim, na boca de todo mundo. Todo mundo, todo mundo. É muito, muito bom. E aí, quando vocês decidiram ir para a terra da Narcisa, que é o Rio de Janeiro, como é que foi isso? O Rio foi super, a gente tem uma coisa que a gente conversa, que a gente não tem muita vontade de ter muitas lojas, porque a pinga, ela é em si um espaço de encontros, e não dá para replicar os encontros, só tem uma Gabriela, uma Catarina, um Louis, então aquilo é, ele é tão especial, e a gente acredita que tanta força dele está nesse lugar dos encontros, então no Rio, a gente estava nesse lugar, será que abre, será que não abre, mas assim, a Cata e o Louis são cariocas, por mais que a Cata tenha se mudado para São Paulo com 13, ela tem uma alma muito forte de carioca, eu também me sinto que eu tenho um pezinho forte no Rio, sabe, sempre fui muito para o Rio, tenho muitos amigos no Rio, tive muitos namorados cariocas, relacionamentos, então, eu tenho uma história com a cidade também, que é muito forte, daí a gente decidiu fazer uma pop-up, três meses, que é um teste muito bom, inclusive, porque você não precisa ir, levar tudo, exatamente, para os três meses, tudo certo, tudo isso, tem uma casa lá, e onde foi a loja? A loja é em Ipanema, fica na Rua Redentor, numa área super gostosa, numa casinha tombada, assim, um palacete muito lindo, e a gente abriu três meses, foi super gostoso, e a gente falou, a gente tem que continuar, porque a Pinga tem uma alma também, muito carioca, então, e o Rio tem muita gente que está viajando, muito gringo, muita gente, né, turista do Brasil todo, a gente queria ter um pé na cidade, tem muitas marcas que são do Rio também, então, a gente abriu, e esse ano a gente comemorou dois anos, da Pinga Rio. Que demais, então, e a Pinga, ela tem quantos anos, a Pinga marca, ao todo? Seis anos, seis anos, agora em novembro. Yoga, uma das coisas que eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, desses encontros, o quanto é importante vocês estarem por trás da marca, e chamarem as pessoas, porque, querendo ou não, o dono da marca se torna o PR também da marca, como é que é pra vocês, assim, uma marca que começou sem ter marca própria, hoje em dia já tem, né, algumas. Tem três marcas próprias hoje em dia. E como é que vocês chamam as pessoas, né, eu acho que o começo da Pinga, também foi muito de amigos, então, teve um lugar de, tipo, abriu a Pinga, pegamos o telefone e a Cata, porque acho que é meio que na cara e coragem, e ligar e falar, gente, colocamos um projeto no mundo, venha conhecer. E daí a gente viu que as pessoas tinham aderência, porque elas gostavam, a gente sempre gostou de moda, isso era uma coisa que conectava muito a gente, porque nós duas morávamos em Londres, então a gente tinha esse lugar também, que a gente compartilhava, cidade da moda, né, e curtia muito. Então a gente foi chamando os amigos, e o melhor RP, o melhor marketing é boca a boca, né, então amigo falar pra outro amigo, outro amigo, outro amigo, isso foi criando uma comunidade, dentro da Pinga, dos nossos clientes. E tem uma coisa de, é isso, tem que sempre circular, né, então assim, o trabalho, ele não é só o escritório e na loja, tô lá, no escritório e na loja, mas tenho que, né, ir num evento de uma pessoa que eu gosto, porque tem que manter vivo, né, além de você tá fazendo todas as mudanças internas, pra você se manter uma marca relevante, você também tem que tá conhecendo pessoas, então, esses encontros são muito ricos, tipo, a gente saiu pra almoçar outro dia, porque a gente tava, não sei se ver, há um tempão, bateu saudades, daí, acabou que eu tô aqui, e daí, a gente sempre fala de uma marca, ou você me fala de uma coisa, e daí, essas conexões são muito importantes, e a gente acaba trazendo elas de volta pro trabalho, e colocando elas de alguma forma, com tudo que a gente vai vivendo, então, uma coisa então, que você tá falando, só vou retomar, porque eu acho super importante, quem tem uma marca, tem que tá em constante evolução, no sentido de sair, de se mostrar, não pode ficar tanto no back office, eu acho, eu acho que assim, ou pelo menos tem um sócio que tá fazendo isso, exatamente, porque eu acho que alguém precisa tá se comunicando com o mundo, pra entender, tipo, e nem é tanto nesse lugar da estratégia, porque eu acho que tem um lugar que a gente, até pra gente ser inovadora, a gente tem que olhar mais pra dentro, mas também tem que olhar pra fora, então, você sair, tipo, você fala, poxa Gabi, eu fui naquela rua, que abriu uma loja de cosméticos, ah, daí eu vou dar uma olhada, daí talvez, o jeito que uma coisa acontece na loja, muda, tem um insight, sabe, que eu mudo na loja, então, esse lado de tá, esse trabalho de guerrilha, que eu brinco, que é de tá, tá na rua mesmo, tá conversando com pessoas, eu acho que ele é muito importante pra um negócio, seja qualquer negócio, eu acho muito difícil, um negócio que você só fica, fechado dentro, né, de casa, ou dentro de um escritório, e não compartilha com, são poucos negócios que dão certo, assim, né. Inclusive, a Pinga não é uma marca, né, não é uma loja normal, ela tem um café dentro, ela é um ponto de encontro, e como é que vocês criaram esse conceito, assim, vocês fazem bastante eventos, pra esse ponto de encontro, está sempre em movimento também? Os eventos que a gente faz, não é só pra gente fazer a comunidade, é porque a gente precisa estar conhecendo clientes novas, porque hoje em dia a gente percebe, que muitas das clientes não tem, não conseguem pelo trânsito e a loucura de São Paulo, estarem até a loja. Tá. Mas elas precisam ter um primeiro momento dentro da Pinga, pra entenderem a loja, pra conversarem com uma vendedora, pra sentirem, sabe, pra verem o estilo, pra depois criar essa conexão, e esse trabalho com a cliente. Então os eventos, eles vêm muito nesse lugar. Tá. Tipo, a gente precisa movimentar, porque a gente é uma loja de rua, né, não é que nem um shopping que tem o passante, mas também tem esse lugar que é de você trazer uma nova cliente, uma nova experiência, a gente poder conhecer também as clientes, porque senão fica tudo, fica um pouco distante, sabe, loja de rua tem um fluxo... Diferente, né? ...menor do que um shopping. É diferente, né? É. E como é que você traz, além dos eventos, você traz alguns papos, café, como é que você faz pra trazer? Super. A gente tem muitas ativações. Assim, o café já por si só movimenta, é um café muito gostoso, nos jardins, a gente já tá num bairro que também é movimentado, então as pessoas acabam almoçando lá bastante. Aí também sempre tem as pessoas curiosas, que escutaram na Pinga, e vão, porque tem fluxo na loja, então estão sempre lá passando. E daí a gente faz várias ativações, desde o evento de lançamento de marca, essa semana eu tenho um evento de uma prova de chocotones, de uma outra empresa que quer fazer, que tá convidando umas 30 mulheres pra provar. Legal, então uma marca que nem é dentro da Pinga, vocês também fazem evento? Fazemos, porque assim, nesse caso é uma marca de uma amiga que é cliente, que abriu uma startup, que é um pouco bem de coisas de encontros também, todo esse match, e falou, quero fazer um evento, conseguir uns 20 panetones chocotones, nem panetones chocotones, healthy, não healthy, todos os tipos, pra gente provar, e vou chamar umas amigas. Posso fazer aí? Foi lógico, pra gente é uma delícia, a gente tá recebendo, as pessoas estão vendo a loja, sabe, uma maneira de manter aquela energia fluindo no espaço. Hoje em dia, vocês têm, assim, de tudo, até desde alto luxo, uma peça, sei lá, uma das mais caras da Pinga, quanto seria? Porque vocês vendem joia, né? Sim, bom, joia, o ticket médio já vai bem mais alto, mas uma peça de roupa, a gente tenta ter ticket médio de entrada, então a gente tem peças de 200, 300 reais, sabe, tem coisas mais acessíveis até, até coisas de 5, 6, então assim, é um valor alto, mas também não é um valor de um importado, e é o valor que cada marca pratica, né, a gente, na verdade, a gente só é o mensageiro, né, o que conecta, porque a gente só tá revendendo a marca. Você falou, né, da curadoria da Pinga, e aí eu fiquei pensando muito sobre os propósitos das marcas, né, a marca, ela tem que ter propósito pra estar com vocês, e qual que é o propósito da Pinga? A marca não precisa necessariamente ter um propósito, não é que a gente fala, qual é o seu propósito? Eu acho que a gente olha muito numa questão estética. História, talvez. É, eu acho que a gente, assim, o que a gente olha, marcas brasileiras, pra começar, então assim, é uma marca brasileira? É uma marca brasileira de pequena e médio porte? Não que a gente não trabalhe com marcas grandes, mas a gente foi criado pra dar, a gente se criou pra dar espaço pra essas marcas que não tem, muitas não tem capital pra ter loja em shopping, que precisam de um lugar, né, desses clientes que também não tem acesso aos clientes. Então, muitas marcas não são de São Paulo, são ou do interior, ou de outras áreas do Brasil. Mas, pela natureza do negócio, muitas das marcas que também se identificam e querem na Pinga, tem algum tipo de propósito por trás do trabalho. Tá. Seja trabalho manual, seja um trabalho de sustentabilidade, seja um trabalho político dentro da roupa, na mensagem, de upcycling também, eu tenho bastante, de uma marca mesmo, 100% brasileira, que emprega a mão de obra brasileira, que compra tecidos feitos no Brasil. Então, isso é uma coisa que sim, a gente olha, não é que a gente tem lá um... Oi, tudo bem? Não pode, não pode, não. Não é assim. Mas, mas tem essa, a gente pensa um pouco nisso. O nosso propósito, a gente quer dar, a gente quer ser essa plataforma para essas marcas brasileiras, latino-americanas também, que é uma vontade que a gente tem. Porque, quando a gente morava fora, eu ia cata, a gente via que tinha muitas coisas incríveis sendo feitas no Brasil, muitas coisas incríveis sendo feitas na América Latina, mas que não existia, né, esse lobby, esse match de levar para fora. E eu acho que a gente no Brasil está muito acostumado a enaltecer marcas gringas, que são maravilhosas, mas a gente esquece muito de olhar... O nosso DNA. O nosso DNA. Então, assim, é lógico, a gente tem coisas que a gente não vai ser o melhor de fazer. Porque não está na nossa natureza de mão de obra, de produção, mas a gente tem coisas que a gente é muito bom. A gente é muito bom em jeans, a gente é muito bom no nosso algodão, a gente é muito bom em trabalho manual, em crochê. Então, assim, vamos pegar essas coisas que a gente tem, sabe? E vamos dar um espaço para essas marcas, porque a gente dando espaço para elas, elas ganham mais dinheiro, elas conseguem investir, elas conseguem mudar todo um mercado, né? Você acaba mudando uma economia inteira. Então, isso é muito legal da Pinga. A gente está pensando numa economia como um todo, assim, né? De uma área, tipo, que é moda, que é a segunda maior indústria do mundo. Então, é muito legal. Quando a gente fala que uma marca, ela quer entrar na Pinga, ela paga um FII mensal? Como é que funciona isso? Hoje em dia, paga. Paga um FII mensal, que eu acho que muitas pessoas olham e falam, como assim um FII? Só que... Porque é um aluguel de espaços. É um aluguel de espaço, exatamente. Porque nem o shopping tem um lugar que ele, né, ele cobra uma luva, cobra um aluguel. A gente tem que ter, porque grande parte das marcas que ocupam nossas araras não são nossas, né? Elas estão lá consignadas, tal. Então, assim, um mês de julho, por exemplo, que é um mês que é um mês, né, no varejo, no geral, mais baixo de venda, porque é um mês de férias, escolares, as pessoas estão fora. eu preciso ainda manter uma folha muito grande que eu tenho e um aluguel e manter um básico. Então, os FII são, a gente diz que são simbólicos, mas quando a gente olha hoje em dia o valor que é montar uma loja, empregar um monte de gente ou ter uma loja em shopping, é tão oneroso financeiramente que você tá numa loja, que nem a Pinga, que tá cuidando de todo o RP, de levar as clientes, tem todas as vendedoras e você tá lá, sabe, sendo exposto numa loja com pessoas muito legais, de clientes com marcas muito legais, a gente vê o FII como uma coisa que é... tem que ser básica, assim, sabe? Total. Pra esse ecossistema poder ser saudável, sabe? Então, faz um ano e pouco que a gente começou a implementar um FII. A gente tinha no começo, daí a gente tirou e daí a gente voltou. Mas aí, no meio, então, vocês só cobravam uma porcentagem em cima da venda. Só uma porcentagem em cima da venda. E aí, depois, vocês falaram, não, agora é um FII uma porcentagem. Exatamente. Até porque, com alta demanda, você pode acabar escolhendo, não? Como assim? Eu não entendi. De procura, pessoas querendo entrar na Pinga. Super. Então, com uma alta demanda de pessoas que querem estar lá, você fala, bom, agora acho que a gente pode, né, escolher um pouquinho maior. Sim. É, a gente tenta ser muito sério na curadoria. Sim. E a gente prefere... E tem que estar com a cara de vocês, né? A gente não pode, tipo, mais... Perder o DNA. Precioso é a curadoria. Mas a gente tem uma relação muito boa com as nossas marcas, sabe? Eles estão lá muitos dias da semana, tem todo dia, tem uma marca lá, a gente tem uma relação... Como é consignado, a relação é muito viva, porque não é que eu compro o produto, eu recebo ele e só falo com a marca daqui seis meses no atacado, no showroom. Eu tenho uma relação diária com a marca, tipo, isso vendeu, isso não vendeu, poxa, me manda mais isso, aquilo, a cliente gostou disso, isso aqui não tá dando certo. Então, você acaba criando uma relação muito próxima com essas pessoas, o que eu acho que traz muitos insights criativos pra gente também. Gá, você falou muito do Brasil, né? Agora vocês estão aqui em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, tem algum outro lugar, um spoiler? Querem fazer alguma pop-up? Já entendi que o negócio é pop-up e aí depois vocês vão lá e fazem. Não, a gente não tem nesse momento nenhum no pipeline nada pensado, a gente tem umas surpresinhas pra vir, mas não necessariamente de outra pinga em algum outro lugar. Mas a gente tá, a gente se vê muito como uma empresa de moda, né? Não como uma empresa de varejo. Então, a gente pensa nessa coisa de, né, da venda e tal, mas a gente também quer pensar em ideias que estejam relacionadas ao mundo da moda, mas não necessariamente a venda do produto só, né? Então, a gente tá começando a, né, eu acho que foi natural, porque a gente foi com as marcas próprias e daí a gente tem outros projetos que a gente tá fazendo. Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer. A moda mudou bastante, né? Então, sei lá, da época que eu cobria o São Paulo Fashion Week, há 15 anos atrás, e hoje, acho que ela ficou completamente diferente, até porque, assim, antigamente existia, talvez, aquela coisa, nossa, São Paulo Fashion Week, hoje em dia, eu sinto que as pessoas quase não querem ir. Não sei se você sente a mesma coisa, Gá, apesar de eu achar um evento muito importante pra moda, e eu queria entender um pouco da sua visão da moda brasileira, porque eu acho que a gente criou um estilo nosso, que a gente não tinha. a gente, até, né, por exemplo, a gente levar os biquínis, ter esse jeito um pouco mais sensual, eu acho que a brasileira, ela criou um estilo próprio que não era visto, né, há 15, 20 anos atrás, não existia. Brasil, né, falando em vogue, etc. Não. É, eu acho que o mundo mudou muito, né, em relação a, nem só o São Paulo Fashion Week, eu acho que, com a entrada de Instagram, mídias sociais, e a comunicação transformou muito, eu adoro os desfiles, não acompanho todos também, não sou uma pessoa, eu ia muito também pequena, assim, como entusiasta, sabe, eu acho que lá foi onde o bichinho da moda meio que me picou, assim, de, eu acho que, né, naquela época, a gente tava num momento também muito rico, assim, de, de estilistas, tal, e não que a gente não tenha, mas eu sinto que, 10 anos atrás, o mercado ficou um pouco esquecido, assim, muitas marcas foram vendidas, exato, e ficou um momento meio esquisito, no mercado, mas quando eu voltei, foi justamente isso, eu voltei pro Brasil com a Cata, e a gente falou, poxa, tem muita marca legal saindo, mas como é que elas vão ter um lugar, e eu acho que, de um lado, o Instagram é muito legal pra isso, porque as marcas conseguiram existir, sem ter que estar num espaço físico, e sem ter que pagar, sem ter que pagar, então, isso deu espaço pra muitas pessoas, que estavam, talvez, sabe, assim, no interior, ou não tinham conexão, não sabiam pra onde começar, a fazer coisa, e chegarem, né, terem um acesso a clientes, a consumidores, então, assim, eu acho que o Brasil tá numa fase muito legal, de moda, eu acho que a gente tá cada vez mais, talvez saindo de uma síndrome de vira-lata, que a gente tinha um pouco, em relação a esse mercado, com certeza, concordo muito, e se apropriando mais, e testando mais, e errando, porque testar tem isso, acertos e erros, mas eu acho que tem muitas coisas legais, no nosso mercado, e eu vejo, assim, quando eu vou viajar, ou quando vem meus amigos de fora, pro Brasil, como eles ficam encantados, com o que tá sendo feito por aqui, não, e muitas marcas legais, né, por exemplo, vocês vendem a parioca, eu vejo muita gente de fora, querendo usar a parioca, eles amam, porque o Pedro, enfim, é uma pessoa que é debochada, é engraçada, é brasileira, eu acho que o Brasil tem essa coisa, a gente fala, né, que a pinga tem esse deboche, né, até pelo nome pinga, tipo, o Brasil tem essa coisa divertida, alegre, assim, muito brasileira, a gente é, a gente é alegre, eu não tenho o que dizer, é um país que as pessoas gostam de carnaval, você olha e você fala bom dia, e sorri, é isso, beija, abraça, quer estar no boteco, quer beber, quer dançar, quer fazer festa, é muito do nosso DNA, então eu acho que a moda também, vai caminhando junto com a nossa cultura. Tem alguma estratégia de marketing, que você junto com a pinga fez, e que foi bem sucedida, que você lembra aqui, que você falou um pouco do digital, a importância dele, tem alguma coisa que você lembra, assim, que você fez, falou, putz, isso daí foi diferente, foi legal, por exemplo, uma coisa que eu vi muito legal, de uma marca, que foi a C&A, ela começou a usar os, como estratégia de marketing, as vendedoras como micro influenciadoras, sim, e elas tinham cupom de desconto, sim, e eu achei isso fantástico, assim, porque eu olhei e falei, nossa, que ideia, né, tipo, porque hoje a gente fala em nano, influenciador que tem mil seguidores, e que tem muita influência, porque a gente, pelo menos na loja, eu vejo muito isso, a gente de vez em quando acha que um influenciador de um milhão vai trazer um monte de venda, daí a pessoa que tem cinco mil seguidores, postou, mas é uma rede tão fiel, né, que daí começa a ir atrás do que essa pessoa está usando, não, a gente não tem nenhuma estratégia formulada, assim, a gente acredita muito num espaço democrático, muito harmonioso, de muitas trocas, e a gente acha que isso acaba tendo vários desdobramentos, que acabam sendo nossa identidade, né, nosso marketing, que é esse lugar debochado, engraçado, de encontros, de amigos, então, esse é meio que o nosso core, e tudo está em volta disso, assim. Vocês fazem ação com influenciadores? A gente não tem uma coisa muito formalizada, a gente nunca pagou ninguém, nenhum influenciador, até muito, porque a gente começou só a empresa não tendo essa verba, né, e a gente cresceu muito, não pelos influenciadores, mas pelos amigos que estavam nos apoiando, e que não são influenciadores. Acabou que muitos influenciadores foram chegando na pinga, e se identificaram com a pinga, e a gente tem uma rede, hoje em dia, de influenciadores, que acabam que, é uma troca, sabe, então, peça de produção, ou peça de roupa, ou se a gente tem ideias, e estão com a gente, assim, mas a gente não tem essa política de influenciador. Vocês, inclusive, estão agora numa instituição de arte no edifício Copan. Sim, agora a gente está... Me conta essa história. minha surpresa que eu acho que eu acabei falando. A gente vai abrir em fevereiro uma lojinha de museu. Assim, a gente está entendendo aí no formato de como vai ser, mas... Tipo, sei lá, no... Uma, ou na Pinacoteca, vai, uma coisa mais próxima. Na Pinacoteca, fizeram uma loja super legal de museu, eles têm uma identidade muito legal. E vocês vão ter a curadoria de vocês. Na verdade, não, a gente vai desenvolver... Então, Pivô é uma instituição de arte que fica no edifício Copan. E o Pivô chamou a gente para pensar num... Nesse espaço... Que eles têm um espaço de entrada e eles ocupam uma área enorme, mais de 3 mil metros no Copan. Chamaram a gente para ocupar essa primeira entrada e fazer uma... Como se fosse uma... Uma loja. E... E a nossa ideia é, tipo, cada vez mais, né? Que eu acho que isso é um dos propósitos da Pinga, conectar as artes no Brasil, né? Então, a moda com as artes plásticas, a música, com a moda e fazer esse lobby, assim. Então, a ideia é muito isso, a gente fazer, desenvolver projetos com artistas que estão fazendo residência na Pivô, com artistas de galerias que o Pivô também tem uma relação próxima. Então, isso está... A gente está agora nas conversas, mas isso deve sair lá para lá em fevereiro. Talvez depois do carnaval. Gabi, se você pudesse dar um conselho para mulheres empreendedoras que nem você, o que você falaria? Sonhe e não desiste, sabe? Assim, eu acho que a gente tem muito... É muito, né, simples isso, mas a gente não pode desistir, porque... É no erro e no acerto que a gente vai chegando. É muito tapa que a gente vai levar, mas vai, que vai dar certo. É a frase do Churchill. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Alguma hora, pode demorar, a coisa vai, entendeu? Esteja conectado com você. Eu acho que olhar para dentro é muito importante, em vez de ficar olhando só para o lado. A gente tem gente que fica só olhando para o que o outro está fazendo, querendo repetir, mas todo mundo tem uma identidade própria, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Gá, para encerrar a nossa conversa, a gente chegou na hora dos melhores do Delmete, então eu vou fazer algumas perguntas para você e você escolhe o que você prefere. Compra online ou ir na loja? Ir na loja. Sempre. Uma tendência que todo mundo gosta menos você. Aquela calcinha que está agora todo mundo aparecendo, você já viu? Você gosta dessa? Tipo, a calça é meio bag. A calça é meio bag e a calcinha fica aparecendo. A Anitta usou. Ah, eu não consigo. Não, não. É, zero minha cara. Verão... Assim, não usaria, mas também não acho estética. Para mim, não consigo. É. Chato, né? Agradeço, mas passo. É, passo. Verão ou inverno? Verão. Amo verão. Agora só vale marcas de moda. Melhor marca de biquíni? Ai, difícil, Manu. Eu não posso responder essas perguntas. Eu tenho várias que eu gosto. Mas aí você fala você pessoal. Não, eu estou pensando assim porque eu estou sempre trocando. Você gosta, vai. Eu adoro a Now, que é uma marca incrível que nasceu perto da Pinga. Tem a Drama, tem a August Swim, que também eu gosto. Tá, essas três são as que eu mais uso, assim. Marca brasileira que você se inspira e admira? Olha, eu admiro... Ai, tem muitas marcas que eu admiro, mas eu amo Isabela Capeto. Eu acho que ela tem um trabalho incrível. Eu amo o trabalho do Marcelo Sommer. Eu amo o trabalho da... da Lix. Tem muitas marcas legais. É difícil também escolher só uma. Marca de maquiagem que você sempre usa? Sisley. E eu amo Nars também. Amo. Um perfume que você ama? Eu amo os perfumes da Bully, que é uma marca francesa. Não conheço. Ah, é super legal. Vale a pena conhecer. Bully. E uma loja que você sempre compra? Além da Pinga. Além da Pinga. Loja que eu sempre compro. Cara, eu gosto da Farm. Verão, assim. Eu também gosto muito. E eu gosto muito da De Greas também. Eu não falei dela de biquíni. É uma marca que tem na loja. E a Paula Raia. São as marcas que não estão na Pinga que eu sempre vou ver o que tem. Um arroba de uma marca que poucas pessoas conhecem, mas que você ama. Ah, desse corset que eu estou usando. Que é arroba Shop Era. Esse corset é maravilhoso. É lindo. Lindo. Lindo, super diferente. Acabou de lançar e agora está começando um monte de gente começar a conversar, mas é uma marca que vale a pena prestar atenção. O Instagram de moda que você usa para buscar as tendências? Eu não olho muito para a tendência, para ser sincera, mas eu sempre estou olhando para o Business of Fashion para saber as novidades, para saber as notícias. O bof. O famoso bof. Eu também. Curto muito. Tem muita informação boa e é muito focado para a gente. A gente consegue entender, sabe, ver para onde está caminhando as coisas. É legal. Gabizinha, queria agradecer muito. Foi demais. Muito obrigada. Sua história inspiradora de seis anos que você está aí. Acho que a gente aprende muito, mas o que eu mais aprendi com você foi nunca desistir. Sempre sonhar. Continua. Vai que vai dar certo, né? E isso, quando a gente foi almoçar, você me falou muito, mano, eu não sabia o que eu ia fazer. eu fui indo e hoje em dia eu trabalho com um sonho. Sim. Ai, que delícia. Obrigada, Manu. Estou muito feliz de ter vindo aqui. Amei, Gabizinha. E para você que fica em casa, para seguir a Gabi, qual que é seu Insta? É arroba Gabriela Pascoal e tem um underlinezinho depois. Eu acho que é isso. A gente vai colocar tudo direitinho. E não se esqueça que você ficou até o final desse vídeo. Dá o like. Se você estiver no Spotify, então dá cinco estrelinhas para a gente que a gente agradece muito. e também siga a gente nas redes sociais, o arroba delmete.podcast. É isso. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Manu. Gente, até semana que vem. Um beijo. Até mais. Realização Jovem Pan News.